Música Moçada, ó Caiu o sinal, mas voltamos Aqui é horrível, tá? Muito obrigado, eu sigo embora aqui do lado Depois do ciclone e bomba, a minha vida nunca mais foi a mesma Eu moro no sul da ilha aqui, amiga Vou, tô e vou Pedaço de tudo Eles já estão me aguardando ali dentro, você quer? Posso entrar? Então, com licença, gente, vamos entrar aqui Posso te filmar? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Cassiano, não, você não vai entrar não, tá? Eu vou botar o Capitão Bob aqui, vamos ver se o Capitão Bob entra aqui Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, querido, como é que vai? Tudo bem? Olha o cara, hein Capitão Bob Olha aí, senta aqui, ó Não, 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 de jeito nenhum, não Não, não, nem a pau Não, mas é parecidinho com o 777 Gente, vou passar aqui pro Capitão Bob aqui Eu ia até colocar você junto ao mesmo tempo aqui, cara Não, coloque o teu canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se tiver teu celular, já te coloco aqui, ó Vou passar o celular pro Bob e o Bob vai apresentar pra vocês É ele mesmo, tá? Isso, sou eu, sou eu Não vou de sacanagem não, é ele mesmo É... Bob, tá na tua mão que você apresentar o avião, apresentar a tua tripulação O que você quiser Opa, estamos ao vivo Tá aí o mesmo caminho Olha aqui o tiozão Tá vendo? É o tiozão mesmo Não é um homem mascarado Pessoal, muito bom dia a todos Que é o Tom Bob falando aqui Diretamente do Capit, do A321 Hoje um aviãozinho maior, 220 passageiros Capacidade do nosso A321 É... Uma das vantagens dos airbuns que a gente sempre comenta é isso aqui, ó Mesinha Essa mesinha aqui é boa Não só pra gente trabalhar, fazer navegação, documentação Mas pra almoçar também, né? Positivo, não tem mesinha não, mas nós almoçamos também É, o Capitão Bob já voou Deixa eu melhorar aqui O Capitão Bob já voou, o Boeing já voou, o Embraer 1.45 E não tinha, tinha um manche, né, na frente Então a gente tem que fazer um esforço aqui Vamos, vamos mostrar um pouquinho aqui do Capit Do nosso querido A321, vai lá Matrícula Mike Exway, que é back Olha lá, então aqui, ó Só pra vocês verem o sistema, né A parte de motores É, pressurização Aqui a parte de PECs, de ar-condicionado Elas tá, é... Vocês observem que elas estão desligadas Na realidade, a gente tá fazendo um procedimento Chama Smart Fill Então nós temos ar-condicionado externo, né Então por isso que as PECs estão dando que... Estão desligadas Mas na realidade a gente tá com ar-condicionado externo A parte elétrica É... A parte hidráulica, né Combustível, né Uma das grandes diferenças do A321 No tanque central Que no No 20 você vê A alimentação direto, né Pros motores do tanque central E aqui no 21 Você... Ele alimenta primeiro aqui O tanque principal E aí depois vai pros motores, né Então tem bastante coisa aqui, ó A parte de ar-condicionado, né Também As portas, ó lá Aqui a temperatura de freios Os pneus Aqui os flight controls, né Então, ó lá Vou explicar Ó a Fonia, a Fonia Gente, prepara a saída da Baudops 2A Com a transição Luxus Aguardando a autorização do centro Curitiba Aí, ó, que chique Aqui, então O PFD é o sistema de navegação, né Então Aqui, por exemplo A gente, quando insere o plano A gente É... Vai aqui no computador Então quando a gente coloca o plano de voo Aí ele vai aparecer aqui E aí a gente vai passando as páginas Pra gente É... Justamente ter o... A visualização Se tá tudo certo, né Então Ó a velha navegação lá Também a gente tem todo O acesso ao Ao velho Seneca O Boeing 737-200 A gente pode fazer isso aqui também Ah, vamos fazer uns barulhinhos aqui Vamos ver, ó lá Pra vocês escutarem Opa Olha aí E aqui, ó Vamos mostrar que o Capitão Bob Está com a prioridade aqui, ó Vou apertar aqui Priority left Priority left, hein O Capitão Bob tá... Isso aqui é interessante, por exemplo, né Digamos que o piloto passou mal Tá caindo em cima do... Do side stick E aí a gente pega Assume o controle aqui E desconecta o outro side stick Na eventual emergência Bom Console central, né Nem precisar Ó lá Vamos acelerar o bichinho E aí, ó O reverso, ó Opa E brum Pronto Foi aí, ó Aí tá feito A reversão do 21 Aí nós temos os spoilers Flaps Isso aí Nenhuma novidade Uma coisa que eu estranhei Quando eu vim do 737-300 É... É, por exemplo Eu cheguei aqui no Airbus Falei, ué Cadê? Onde é que sintoniza O ILS, caramba Sumiu, né Então você programa tudo aqui Ele já joga a frequência do ILS Lá A gente não tem que ficar mexendo nada Aqui Ele já vai automaticamente, né Então é isso aí E aqui o overhead panel É todo Todos aqueles sistemas Que vocês viram lá embaixo A gente controla por aqui Então As bombas do combustível Então tem toda a parte De pressurização Sistema Hidráulico É a parte elétrica Tá tudo aqui E lá os CDzinhos Esse aqui tá O painelzinho do CDzinho Mas Vamos lá então Simbora, Bob Vamos ver como é que tá Se já terminou o desembarque Ó Porque ainda tá Tá vendo? O pessoal tá desembarcando ainda Porque Devido a A pandemia, né Todo aquele Procedimento de segurança Que a gente faz Então os passageiros Não desembarcam de uma vez Eles vão Em etapas Desembarcando Assim como acontece Na parte de embarque Vou passar aqui pro tiozão Pra gente conversar um pouquinho mais Opa Desculpa, eu tomou na frente Desculpa aí Desculpa, desculpa Direita de imprensa Fizeram acontecer isso aqui Vocês não tem noção da velocidade Então, Jerome Muito obrigado A cada funcionário da LATAM Muito obrigado também E a quem está longe da LATAM Tenho certeza absoluta Que quando voltar A LATAM vai buscar vocês de volta A gente está torcendo Formemente Firmemente Pra isso acontecer Né, Bob? É isso aí A gente agradece O pessoal da assessoria Também entrou em contato A Tchartan Bob E já Brifaram, né Que a gente ia fazer Esse procedimento De filmagem Sempre é um procedimento Normal na companhia E lembrar que Apesar da pandemia A gente está Recuperando os voos Finalmente Pelo menos O mercado doméstico A gente está com 174 Operações Nesse mês de outubro Agora Lembrando que Lá no início da pandemia A gente caiu pra 35 Né Então já é uma boa notícia O setor doméstico Internacional Pá aos poucos, né A gente sabe Que está complicado Mas a gente já está fazendo Alguns voos Não são Não são as mesmas Frequências anteriores, né Mas a gente tem Miami Tem Nova York Tem Santiago Motividell Tem Lisboa Tem Londres Tem Madrid Esse mês de outubro Voltando pra cidade do México Então A gente tem Está recuperando O movimento aos poucos E agora Quanto aos procedimentos Segurança da pandemia A gente tem Por exemplo Os aeroportos Aqui mesmo Floripa Tem Vitória Tem Congonça Desmão Por exemplo O atendimento remoto Então o passageiro Já consegue falar Do funcionário Não precisa Ficar diante Do funcionário Já faz toda a parte De aqui Então é super legal Isso E os procedimentos normais Para o filtro EPA Que tem de todos os aviões Então por exemplo Na questão Do Smart Fill Que a gente Tinha uns procedimentos Que desligava As packs Para decolagem Do sistema De ar-condicionado A gente não desliga mais Porque justamente O filtro EPA Ele precisa ter Circulação contínua De ar-condicionado Então por exemplo A pack flow Aqui também A gente deixava Econômico Se tivesse 170 passageiros Ou menos Então a gente Não deixa mais Tem que deixar Sempre no normal Porque justamente O filtro EPA Funciona melhor Quando tem bastante fluxo Se tiver pouco fluxo De ar Do sistema de ar-condicionado Ele não faz Aquela filtragem Que ele faz E hoje É garantido Que todos os passageiros Tenham a segurança Mais que 99% Isso foi comprovado Teve inclusive Um diálogo Da Airbus Recentemente Com os operadores E o pessoal Das entidades Ligadas à aviação Aqui no Brasil E eles falando Realmente Que está tudo comprovado Que o passageiro Pode ficar tranquilo Vamos ver Vamos ver Tio Zão C Está acabando Está lá no finalzinho Está vendo gente Olha como é compridão Olha a 21 Bob eu vou te passar O telefone Para você falar Com o teu público Lembrando que Essa live do Bob Vai estar salvo No IGTV Provavelmente vai para o YouTube Nos dois canais Se o Bob permitir É um prazer E de novo Isso começou no mês passado Com a brincadeira Nossa Vem que a gente Viva junto Fazer um filme E tal E Deus colocou A gente em frente Um ao outro Aqui Porque não foi combinado Não gente O nego está perguntando Se foi combinado Não, não Inclusive Foi o seguinte Eu estaria voando Hoje para Lima Só que aí Cancelaram o voo de Lima Porque o Peru Ainda não autorizou A chegada de voos internacionais E eu fiquei de sobrevisto Aí dois dias atrás Aliás foi ontem Me acionaram Para fazer Esse bate e volta A Florianópolis E aí Eu falei Deixa eu ver Vai que O tiozão Está embarcando E olha a coincidência Ele estava embarcando mesmo E feliz coincidência E a gente consegue voar junto Aí Depois também Vou pedir Com toda A gentileza Do Tietchan Vou pegar esse vídeo Vou editar Também colocar um pouquinho Para o pessoal assistir Lá no canal Asa No Aviation Space E aí Aliás Lembrando Um detalhe Que muita gente Não sabe A gente fala De vez em quando Não é tiozão E o tiozão Segundo o próprio tiozão Esse apelido Veio com o Capitão Bob Veio Eu ia lembrar isso aí Eu mandei para o Bob A chamada Do nosso primeiro evento E só tinha Dois apoiadores É quando você deu espaço E um apoiador Que era o canal Asa Que era o Bob Eu acho que tinha posto Um ou dois vídeos No ar no canal Então É uma honra Para a gente estar Com o Bob aqui É um prazer mesmo O Bob é É irmão da gente É parceiro Então A gente nem Considera mais A gente tem um E faz um E faz um conteúdo Excelente E o Capitão Bob O apelido Quem deu Foi tiozão Começou na viadade Tio pra cá Tiozão pra cá Tio pra cá Bob pra cá Bob pra lá E aí acabou E ficou E ficou Aí ó Pessoal já passamos De quarenta online Eu vou passar o telefone Pro Bob Aliás Ele é o mestre Cerimônias Hoje Não sou eu Bob Tá nos levando Hoje Lembrando que É uma da tarde Vamos estar Na toca do Tubarão Vamos estar Na sede Dentro da Pemirim Visitando a sede Conhecendo as pessoas Lá Batendo o papo Pro Thiago Pro John E vendo O que tá acontecendo Então Peraí que eu vou passar Pro Bob aqui Está com o Bob Olha Opa Buenas E aí comandante Como é que estamos Tudo tranquilo Olha a documentação Do voo chegando Olha aí Posso colocar aqui Meteorologia Tá boa gente Tá tudo aí Tudo jóia For free Para o canal Asa Também Tamo junto Tamo junto Então olha Aqui é a documentação Do voo Aí a gente vai Programar Colocar no computador Toda a programação Do voo E Ah Olha um detalhezinho Aqui Olha onde está a carta No iPad Tá vendo Então aqui a gente tem Inclusive o Capitão Bob Falou outro dia Que ele usa Olha aqui Olha a rota Do voo de Guarulhos Para Florianópolis E aí a gente pode Colocar Por exemplo Pegar detalhes Dos aeroportos Isso aí é bom Para a navegação Especialmente Quando a gente está Voando Por exemplo Brasília Teresina Que você não tem Muito alternado Mas num caso De emergência Aí você tem que saber Como é que é o terreno Se tem alguma cidadezinha Perto Qualquer coisa Então a gente fica Muito de olho Nesse mapa De navegação Vamos ver Olha como demora O desembarque É aqui do 21 Com essa sequência Requerida pela Anvisa Deixa eu tirar minha mão Aqui que está aparecendo Minha mão Desculpa aí Mostrar que o pessoal De anvisa Está a bordo Acompanhando E ficando Está extremamente seguro Dentro das possibilidades Igual na pandemia Eu estou voando Um lado para o outro Aqui Você está vendo O embarque está sendo feito De forma restrividosa O pessoal aguardando Na fila Eu já enchi o saco Porque o pessoal lá fora Não está respeitando Dois médio distância Mas aí Não é culpa da latão É culpa da gente Que é cabeçudo E o pessoal descendo Do orientinho O pessoal revisa a culpa Não é bode Então está seguro voar Ou não está seguro voar Está seguro voar Está seguro voar Sim gente Tem que voltar a voar Vocês observem Que as ações Estão sendo tomadas Basta o pessoal colaborar Tem álcool gel Aliás Deixa eu ver Aqui no cockpit Junto da nossa aguinha Olha só Também tem álcool gel Aqui para a gente Passar direto Então A segurança A gente sempre está Buscando Manter De todas as maneiras Usando a máscara Sempre máscara obrigatória E olha lá Olha aqui Mapinha do aeroporto também Eu tenho que fazer uma coisa A Latam Foi nos autoriza a filmar Não nos proibiu de nada Não nos orientou a nada Não nos censurou em nada Eu entro aqui e mudo Apesar de ter acesso lá por fora Eu apareço aqui Então não é nada preparado Isso é o normal Tá gente E novamente Se tivesse alguma coisa Preocupante A gente seria brifado Nada Vai lá Embarca lá E vira o que você quer Vão onde você quer E está tudo certo Então isso denota a confiança Que o processo Que você mudei feito Né Bob Positivo Positivo E bom Falando da rota Pessoal A rota Que a gente vai pegar Está tranquila Sem turbulência Lá para o Rio Grande do Sul Já tem uma linha De pré-frontal Daquelas A gente tomava Porque estava chovendo lá Hoje É Inclusive tem um alerta Do Metsul Para trovoadas fortes Lá no Rio Grande do Sul Mas para cá Está tudo tranquilo Aqui o ventinho Está padrão Florianópolis Olha o seu pouso Tudo checando Vai lamber Vai lamber Que é para dar porrada E você sabe Que o vento Está padrão Florianópolis Está mudando Está ficando de travessa Pela direita Para pouso na 32 Se mostra Você que é o Não Não Você que é o Metsul Vamos lá Vamos lá Que o Capitão Bob O Capitão Bob Que é o nosso Metsul Não sou eu Aqui não é tiozão Hoje Tiozão está de carona Aliás Já estamos com quase 50 pessoas direto Tinha mais gente Que caiu a conexão No fim A conexão fez Foi para o saco Um monte de gente Cumprimentando Um monte de gente Mandando abraço Você se elogiando Jogo de bola pessoal Que pariu Não tem nem Pessoal Muito maneiro mesmo A gente estar aqui E fazer isso acontecer Olha Aliás Eu vi os dois Cres O duplo Dupla Cres Estavam no carro Estava Estavam os dois animais Cres Cres Lembrando uma coisa É lógico que não é diferencial Mas também coloca a gente Em uma posição mais delicada O Bob vive disso Vai lá Vai atender uma ligação Ligaram É a esposa de Bob Perguntando Cadê Bob Fala Manu Pode encerrar Obrigado Obrigado Bob Para quem nos acompanhou O que foi agora Você falou com a manutenção Sobre o que O combustível Abastecemos 8 mil quilos Então A gente estava encerrando Justamente o abastecimento E Então agora Está tudo pronto A gente vai avisar Depois lá Encolação Abastecimento finalizado E aí a gente Aciona as bombas De combustível Já desse tudo próprio Opa 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 Bom dia Tudo bem comando Como é que está Se apresente Se apresente Eu vou passar para vocês O telefone Vocês que estão aconchou Estou só me pagando Aqui em chamo de sal Esse é o meu colega De voo Fabrício Arantes Aí faz parte da tripulação Isso aí Guarulhos Isso aí O A321 aqui Mike X-Ray Quebec Quebec Isso aí Isso aí E ele é de Brasília Gente É da base Brasília Por enquanto Mas Está querendo voltar Aqui para a base Aliás Para a base Guarulhos O Capitão Bob Já voltou para a base Guarulhos E Agora Ele vai descer Para fazer a externa Que é a inspeção externa E o Capitão Bob Vai também Dando um jeito aqui Gente O desembarque Vamos mudar aqui Vamos ver Onde é que está A esse aqui O desembarque Ainda não terminou Para você ter uma ideia Que também o A221 São 220 passos 220 passageiros E com toda A parte de segurança Demora mesmo Então agora Daqui a pouco Termina o desembarque Já começa o embarque Porque A gente não pode Demorar muito Senão Vou sair com atraso Então a gente tem que Agilizar o nosso trabalho Justamente Para sempre manter o horário Aliás Atraso é coisa que não existe Não Então A gente saiu Iniciou o pushback Lá em Guarulhos No horário Só que aí Chegou no ponto de espera De Guarulhos Gente Uma fila Tinha Tinha dois aviões Executivos De um lado Da pista Nova Esquerda Para decolar Tinha mais um 67 E dois A 320 E hoje Não estão operando Eles não estão fazendo Operação segregada Porque está com teto baixo Estão com 500 pés E aí Então aquela demora Você alinha Fica lá esperando Outro cara Da pista 9 direita Pousar E ainda para ajudar Teve uma separação aí Muito pequena Entre um Learjet E um 737 Da Gol E aí o Learjet Pousou Só que o Gol Precisou arremeter Então estava bem tumultuado Para Aquário Lá em Guarulhos Mas a gente conseguiu Tirar o atraso Graças A coordenação Do Centro Curitiba Nosso agradecimento Dos controladores Do Centro Curitiba E também Do controle de Florianópolis Que encurtaram A nossa aproximação E aí a gente pousou Aos 18 Quando o horário Era para pousar Aos 20 Então a gente pousou Antes do horário Então show de bola Muito obrigado Vamos ver Olha Ainda tem gente Desembarcando Vou passar um pouquinho Aqui para o tiozão Gravar mais um pouquinho Vou gravar o Bob Aqui Quando eu falo Que a gente tem Um compromisso O Asa O Tite A gente vive disso Quer dizer O Bob desce E vai para o aeroporto E são nossos pares Que a gente conversa A gente aqui não é entusiasta Infelizmente ou felizmente Então a gente Pura fazer o melhor Trabalho possível Para não ser cobrado Mesmo E não ter vergonha Um do outro Poder se encontrar E ficar feliz Falar Pô puta trabalho Bem feito O Bob tem esse cuidado Enorme no Asa A gente acompanha O Asa Então cuidado Enorme com o produto Que ele coloca Né Bob Pois é A gente sempre Não só o Asa Mas o Tite Procurando Passar as informações Corretas Para o público Não só o público Da aviação Mas também o público Que é entusiasta E quer saber Certinho Como é que funciona Tudo aqui Hoje a gente está apresentando A cabine do A321 Um pouquinho Da nossa operação Como é que é feito Você vê a documentação Chegando Então vocês observam Tem toda a meteorologia E a navegação Que a gente vai ter Então vem tudo Toda papelada A gente tem Esse acervo Os lotans Olha quantos lotans Quero tanto Quero tanto O Alex Escoteiro Te mandou um abraço Aqui Manda um abraço Para ele também Olha a nossa rota Aqui também Então A documentação Chega E a gente Manda ver Manda ver Para fazer Colocar o Bono horário E com toda Segurança Possível E ela Estamos usando Exatamente A mesma ferramenta Que nós vamos Na turina Vai deck Pro Ou igual Isso aí Perguntaram Para você Tem pergunta Para você Vou passar Para o Bob Aqui Enquanto vocês veem A cabine O Bob vai respondendo Afinal Ele que é o aviador O que eles estão Querendo saber Aqui Deixa eu ver Aqui O que ele Perguntou aqui Do iPad Não Ah se tem André Ah tá Estou olhando aqui Deixa eu ver Olha Espera aí Vem no iPad Ah não Então Na realidade Por exemplo Que vier no plano De voo Tem tudo aqui Então a gente Esse aqui A gente traçou O plano de voo De Guarulhos Para Floripa Aí vamos Vamos limpar aqui E a gente insere Aqui no iPad A navegação De acordo Com o que a gente Vai ter aqui Na nossa navegação O importante também Gente Quando vier a navegação Aqui Porque as vezes Você vai colocar lá Florianópolis Guarulhos Aí você já tem Tudo Ele já tem Um plano de voo No banco de dados Mas é super importante Olha Vale Vale para vocês Que um dia Estarão aqui No cockpit Com a gente Sempre verifiquem Se o que tem aqui Bate com a navegação Autorizada Porque as vezes A navegação Que vem para a gente É diferente Do que tem No banco de dados Aí a gente Tem que Justamente Fazer a alteração Correta Para não Tomar susto Na rota Não ser chamada Atenção Tomar um rádio Ita Troco de nada Então A gente tem que Justamente Prestar atenção Olha lá Nosso amigo também Já separando A papelada Vamos ver se Agora livrou a área Para a gente dar um alô Para o pessoal Vamos lá Dá um alô aqui Tudo bem pessoal Se apresente Para o pessoal Do TIT For Free Do Canal Asa E aí pessoal Tudo bem Bom dia Meu nome é Carlos Eu sou chefe de serviço A bordo desse voo Anticondestino a Barulhos Bem vindos Olha o pessoal Também fazendo a inspeção De segurança Da parte de limpeza De higiene Do avião Se está tudo ok Seja bem vindo Obrigado Olá Quer apresentar A tripulação também Vamos lá Vamos lá Aqui a gente tem a Karine Nosso auxiliar Hoje Nosso bom Tem o tiozão E ele que está aqui Eu não ia falar Que está de Robert Mas o Robert é o comandante Ou o capitão Bom Gostaria de se apresentar Também Pode falar Show de bola Bem vindos a bordo Pessoal também Da limpeza Olha Correndo aqui Para deixar tudo Higienizado Tudo de acordo Com as recomendações Da Anvisa Vamos ver se A conexão não cai aqui Pessoal também Verificando Opa Verificando as mesas Se estão ok Se estão Olha a saída de emergência Aqui do 21 Tem mais uma lá Lembrando O 21 é bem mais comprido Do que o 20 Aqui mais uma saída de emergência Do 21 Aqui dos dois lados E agora a gente chegando Na gale traseira Do 21 Olha como é compridão Bichinho Vamos lá Vamos dar um alô Para essa tripulação Obrigada Aí galera Dá um alô Para o Teaching for Free Estamos ao vivo Olá Gostaria de se apresentar Olha O pessoal está meio Olha O pessoal da Latam Acompanhando aqui Foi aprovado Inclusive pela companhia Estamos ao vivo Dando alô Então fiquem à vontade Fiquem tranquilos Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Olha só Olha como é longo O bichinho aqui E a correria Olha só pessoal Como eles têm que fazer Todo o serviço De higienização Olha Toda mesa Eles estão passando Olha As poltronas Olha como é feito Opa Olha aí Olha aí Olha aí Está vendo gente Olha Olha também Nos binhos Os bagageiros Está vendo Show de bola Parabéns Vou passar aqui Para o tiozão Porque o Kertambob Vai dar uma coordenada Lá no copo Beleza Beleza Muito bem Vamos lá Agora o Kertambob Vai trabalhar um pouquinho Tiozão Depois do pouso A gente bate mais um papo Lá em Guarulhos Combinado Seja bem-vindo Feito Vou dar uma carga No celular também Daqui a pouco Vou ficar batendo papo Com vocês Enquanto embarca Só vou botar a câmera Para mim Tem gente que não quer aparecer A gente respeita o direito As pessoas não aparecerem E aí moçada Gostaram? Vamos colocar A dupla Puta merda Quatro coques Setezão aqui Minutinho só aqui Deixa eu segurar aqui no colo A minha malinha Gente Eu vou sumir um pouquinho Vou voltar Eu só vou fazer uma coisa rápida aqui Não saiam Porque eu já volto Vai dar uma pausada no vídeo Tá vazio? Posso sentar? Eu tô sabendo Eu tô sabendo Tá bom Sossegou Tô aqui já Brigadaço Tá muito cacalado Tiozão Dá-lhe Tiozão Deixa eu filmar O procedimento de embarque De vocês O pessoal da Anvisa É nóis hein Vai embarcar Ó pessoal Alcool gel Tem embarque Previsão de 132 passageiros Pode Vamos lá Avião de Capitão Bob Tiozão já está sentado aqui Na insignificância dele Vou passar a câmera pra mim Circulação linda e eficiente Que isso que é importante E o Bob é eficientíssimo Pô Zaniguarudis Nós vamos voltar a conversar com vocês Vocês daqui Um hora e pouquinho Lembrando que o vídeo vai estar salvo No tag IGTV aqui no Instagram A gente vai salvar esse vídeo No YouTube também O vídeo deve ser disponibilizado Tanto no Tite Como no Asa É uma chance única Da gente ter De ter esse contato Maneíssimo com o Bob O Bob é parceiraço E creio que Todos nós vamos gostar Certo? Aqui é uma hora e pouco Então Tiozão volta Lembrando que é uma da tarde De hoje eu não estou na Itapemirim Não está na Toca do Tubarão Visitando lá a Itapemirim 9h20 Deve causar em torno De umas 10h20 Mais ou menos Em Guarulhos Não, não vou atrapalhar Lembrando uma coisa A ideia do Tiozão Quando filma aqui É mostrar os procedimentos Para vocês Mostrar a segurança de voar Mostrar a qualidade do serviço também E não atrapalhar E não colocar a segurança Em momento nenhum Em risco Então Tiozão senta aqui No banquinho dele Fica quietinho Fica tranquilo E deixa Não, o Capitão Bob não tapa Ele cortou tal cabelo Não sei se vocês viram O Capitão Bob estava arrumadão Gravata Quepe na cabeça O bicho estava Faltou só dar um beijo nele O cara estava marido Estava até perfumado Passou um perfume francês O bicho estava cheiroso Aquela cabine estava linda Espero que vocês tenham conhecido Um pouquinho mais também Do 21 aí Do escritório Do Capitão Bob Né E que vai nos levar Com segurança E no horário Lembrando que Esses cuidados Todos são feitos Para manter o pessoal Todo seguro De Alatã Não, é a segunda vez Que eu já mostro Vocês podem ver Que as coisas São feitas da mesma forma Ô Renan Beleza? Bem-vindo Espero que vocês tenham curtido O vídeo Tá O homem estava fera Lembrando em Cosme Hoje vai ter novidade Também da Nela Hoje é barba, cabelo e bigode Meu amigo Não tenta fazer Ah, aí também Já forçou a situação Mas eu estou voando Que pagar Temos Seneca 2 Na mão do tiozão Com um corisquinho Tios vão sentar dentro Sai voando Sentar dinheiro No fim do mês 3511 3511 Pessoal que puder Passar os dados Do voo aí Aqui No chat Eu agradeço E nesse momento Cassiano testa Nós que do Crespo Estão vindo para São Paulo E iremos juntos Até Ah, 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 ah Itapemirim Até 3511 Isso aí Pessoal Se puder partilhar A informação Onde é que a gente está indo Para onde é que está indo Fica show de bola Fica show de bola Vai Vai e vamos hoje Fazer um monte de coisa legal Eu tinha prometido Para vocês uma semana animada Uma quarta-feira Cheia de novidades E estamos cumprindo O prometido É a chance de Opa, show, show aí Fechou A possibilidade que a gente tem De acompanhar isso Ao vivo É de entrar na cabine E vocês verem Todos os procedimentos Acontecerem É maneiríssimo Maneiríssimo Isso aí Anela Parceríssima Do canal também Itapemirim Também A Latam Também Eu devo voltar A voar Vai demorar mais Voltar a trabalhar Provavelmente O mesmo Olá passageiros Bem-vindos A bordo Do nosso voo Latam Com destino Aeroporto Internacional De São Paulo Em Guarulhos E demais Coincis Pedimos Que mantenham Descanse a física No corredor E sentem-se Rapidamente Para facilitar O embarque Dos demais Passageiros Se você tem Bagagem de mão Por favor Guarde seus Pertenses De menor tamanho Como bolsas E mochilas Debaixo do assento A sua frente E sua bagagem De maior tamanho Nos compartimentos Superiores Pedimos aos passageiros Sentados Na primeira fileira E perto das saídas De emergência Que guardem Suas bagagens Nos compartimentos Superiores O uso de máscara É obrigatório Durante todo o voo Ajude-nos A sair a tempo Obrigado Aqui de couro Tá tranquilo Lembrando Esse tempo Que eu prometi Que a gente Ia ter um conteúdo Especial Pois é Tá com 170 Passageiros Se não me engano O Bob Falou que tá quase cheio E Contudo especial Contudo especial Hoje Capitão Bob Pilotando Itapemirim De dentro Do Itapemirim Na parte Não Não tá falando Poltrona não Tá indo todo mundo Embolado Como eu tô Na parte Premium Do avião Aqui Eu vou Sem ninguém No acendo O meio Vai vazio Mas dá Quatro Pra trás Vai todo mundo Junto mesmo Esquema Cowboyzão Aliás Fica a recomendação Pessoal Mantenham Dois metros De separação É pra segurança De vocês E dos outros Gente Mantenham Dois metros De separação Não adianta Fazer Tudo isso Pra Vocês colarem Na outra fila Moçada Né Então esse cuidado Filtro E Álcool gel A tripulação Hiper cuidadosa Desembarque Segregado E tal E aí a moça Dá chuta Dois pés no peito Aí fica ruim O Capitão Bob Tá na boleia Filma da cabine Exatamente Ou vai Coríntio Aqui Always vai Coríntio O Capitão Bob Mostrou o avião Em detalhes Pra gente Então a chance Única Da gente Tá dentro Do papite E eu Não canto De agradecer A Latam E colocar Bem claro Que se tivesse Algo Perigoso Vai esconder E tal O nego Chega Não vai Não faz E aqui Libera o acesso Mesmo Passe livre Eu cheguei Aqui Antes Do desembarque Entrei Para dentro Do avião O pessoal Aqui Mais guardando Como sempre Eficientíssimo Aí Tocamos Tocamos Uma bucha Não tem Muita coisa Não Vai estar Salvo Aqui No IGTV Depois Vê Que tem Um Duplo De cabine De Airbus Profissional Profissional Mesmo Se o pose For catrapo Eu vou gravar O pose Deixa eu chegar Na final Guarulhos Aqui sentado Vou botar o celular Aqui Nós vamos Vamos ver Se o Capitã Bob Foi um Lambidaço Aviador Seca Viu Ô Jorge Tudo bem Meu vizinho Oi O Jorge Oi O Jorge Aviador Seca Aviador Vira Assim Bom Poço Olha o Capitã Bob Oxendo OClint tacos Roll Beta Foi fazer um Pipizinho Antes da Decolai O Xixi Da sorte Daquela Inactiva Pois é Davi O bob Mostrou por dentro pharmaceuticals Monipe marcou Mais o actual mostrou o cuidado que está sendo feito aí no procedimento de barque e desembarque. É só o pessoal colaborar um pouquinho, né? E manter a separação adequada. Aí ajuda bastante também, né? Não precisa ficar encolado, gente. O avião não sai antes de todo mundo estar dentro. Putz, acho que não vai dar pra tomar café com o Bob. A gente tem um compromisso na Itapemirim com o horário pra entrar lá na sede. A gente vai tentar bater um papo rápido com o Bob na chegada. Mas São Paulo é complicado, né? E Itapemirim é bem longe de Guarulhos. Então a gente provavelmente vai sair um pouquinho acelerado pra chegar lá na Itapemirim a uma da tarde. Uma da tarde vocês vão estar aqui acompanhando a gente direto da Toca do Leão. O quartel general da Itapemirim pra gente conversar com o Thiago, o John Long e todo mundo aí, né? Pra eles saberem como é que começam os planos da Ita e onde é que estão as coisas acontecendo. Seleção, tal, o pé dos aviões, a gente espera todo o Bob e o Bob. Pode, vai voltar. Olha o Bob de Costa ali, do branco é o Bob. Acabou de eu retornar. Acabou de eu retornar. Então já tomei o Fio. Vamos tentar, vamos tentar, mas hoje realmente ainda tá corrido mesmo. O que é bom, né? Vai passar de cotudo pra vocês. 13 horas estaremos entrando na Toca do Tubarão, enfim. Já estaremos, eu, Crespolino e Cassiano Testa, estaremos entrando na Toca do Tubarão. Fala, Lucas, chegou aí, mano? Quero agradecer a todos que acompanharam aqui, que estiveram conosco. Tamo junto, hein? Pessoal, tô com vítimas pra sair. Eu vou dar aquela carga no celular aí, que já tá indo pro osso aqui, né? O iPhone, pra gente poder filmar o conteúdo na chegada. Vamos bater mais um papinho, enquanto acaba o embaixo, que vai passar um pouco lento. Só essas medidas de segurança, né? Vou desligar e fechar a porta, pra eu poder botar uma carga no celular aqui, gente. E a gente não tem que botar vida em dia, né? Vamos confirmar se o Cassiano já tá na estrada, certinho. Olha, olha. Olha que eu tô avançada. Eu assisti o debate no Trump e Joe Biden. Vamos embora. Hoje tem imunidade que precisa acabar mais, moçada. Vocês não têm noção do mesh que nós estamos dando. E eu não canto de agradecer a vocês, aos nossos parceiros aí, que façam as coisas acontecer, né? Aqui, moçada, é vida real, vocês viram lá com o Capitão Bob. É do avião mesmo, que vai deparar daqui a pouco. O Capitão Bob, o nosso querido Marcelo também, o piloto ali, sentado. O Cozuma no motor? Sério? Caraca, me perdeu o motor aí, Fortaleza, nem sabia se os caras de couro vão dar depois. Ó, confortabilíssimo aqui. Poxa, também vai um pouco, quebra pau, focou seu dedo no olho ali. Moçada embarcando e tal, vai devagar, quase parando, mas vai, né? torcer para o mercado recuperar, para os colegas que estão na Latam, que estão afastados, poderem voltar todos. Lembrando que a campanha do Titi continua, aqui ninguém fica para trás, né, gente? A gente não esquece, quem foi desligado e reza, para que o pessoal volte o mais cedo possível. E vão voltar o mais cedo possível, ter certeza de se gostar disso. o pessoal vai dar uma cedo possível. Olá, passageiros, pedimos que não tenham a distância física no corredor e sentem-se rapidamente para conseguir estar o embarque dos demais passageiros. Você tem bagagem, então, por favor, passe-se o seu dedo de menor tamanho. Dá aquela canjoleta, né? É mais de 200 do frente. E sua bagagem de maior tamanho nos passageiros. Pedimos aos passageiros sentados, mas estão embarcando, é, por fileiras, tá? Como desembarque. É feito por fileiras também. Então, é um desembarque mais lento e embarque mais lento também. E vocês, Dom? Nós todos fazemos, né? O canal, como você sabe, não tem dó. E vocês, então? Aqui, a diferença é só que eu estou sentado com o celular na mão. Está com 170, Dom. Está sobre uns 40 lugares. 30, 40 lugares. Está muito bom, né? Está muito bom mesmo. Lembrando que o voo que tinha antes não tem mais, então, eu acho que eles juntaram, acabaram juntando no voo só, que é muito mais inteligente, né? Especialmente nesse momento aí que fazer dinheiro da cria. Uh, Beka! Bem-vindo! Beka! Beka é top! Top mesmo. Acho que sim. Acho que sim. Corinha comprou uns 21. Não sei se é XLR, não. Acho que é Nel. Tá bom? Acho que é uns Nel. Bequinha! Hoje estamos juntos e é uma da tarde que vamos estar na Itapemirim e estamos com o Capitão Bob na cabine filmamos. O Capitão Bob depois assiste o vídeo que vai dar salvo aí. Deu um show de 321 e vamos depois o pouso em Guarulhos para aguardar o desembarque, desembarcar por hoje para que a gente poder bater um papinho com a tripulação com o Capitão Bob e depois esse tiozão não vai poder ficar muito porque a gente vai se mandar para Itapemirim. Pô, não, o tiozão senta aqui e amarra o cinto. Sabe como é que eu sou, né? Vem que se vai ser da noite, né, Rainer? Hoje vamos filmar direto da sede do Capitão Bob e lá. Vamos entrar na toca do leão, no pequeno dia dentro do Capitão Bob Altamente protegido por forças da CIA e conseguir a autorização que o nosso querido Thiago Senna e o John Long Jr. para o Tite, onde vai? Vamos invadir, tá, peraí? Vamos invadir, sabe? Acabamos de Capitão Bob, né? Invadimos o capito de Capitão Bob. E Capitão Bob mostrou iPad, mostrou documentação, mostrou sistemas do avião, fez musiquinha, ouvindo fonia. Pois é, a vida é real, sabe? Mas faz isso para viver todo dia. Já tá, agora já começou a meio que dar uma meada no barro. Aqui a gente invade mesmo, tipo, o pessoal do lado. Porra, coitado dos caras, velho, tem sempre alguém me aguardando para me acompanhar para poder embarcar primeiro. Eu apareço do nada, bicho. Os caras não me queimaram vivo ainda. Opa, vamos ver que tem uma mensagem aqui, vamos ver. o que é. Eu vou, eu vou ficar, minha mãe tá doente, tá doentada, eu vou hoje fazer, atender o canal e a mãe atender minha mãe, né? A mãe tá com Alzheimer, como o pessoal sabe, né? Vamos invadir aí, tá? Primeirinho hoje mesmo. Vamos invadir aí, tá? Invadir no bom sentido, né? Mas vamos mostrar por dentro da operação deles, em que pé está e principalmente mostrar a dinâmica de lá. Puta, na Coriã é impossível fazer isso aqui, velho. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo da Latam. Bom bom. Pedimos que mantenham distância física no corredor e sentem-se rapidamente para facilitar o embarque dos demais passageiros. Se você tem bagagem de mão, por favor, guarde os seus pertences de menor tamanho, como bolsas e mochilas, debaixo do assento à sua frente e sua bagagem de maior tamanho nos compartimentos superiores. pedimos aos passageiros sentados na primeira fila e perto das saídas de emergência que guardem todas as suas bagagens nos compartimentos superiores. Lembramos que o uso de máscara de proteção é obrigatório durante todo o voo. Ajude-nos a sair a tempo. Muito legal, né gente? Pô, tá tipo assim, velho. Não, tipo assim. Ai, 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 ai. Vocês notaram que sair no horário hoje tá sendo uma experiência apertada, né? Porque o embarque tá bem mais lento. e outra coisa interessante que eu ia destacar pelo menos eu tô roando mais na Latam é... Cara, o pessoal tá hiper carinhoso hiper carinhoso mesmo. Bequinha, arrumou? Um beijo no coração vai com Deus, tá irmão? Tamo junto. Imagina que o Becário é gente boa, cara. O Becário é gente finíssima mesmo. Um abraço pro nosso querido Panda que o Panda se recupere rapidinho fique bem. Tô aqui torcendo pelo Panda também. Não foi nada grave com ele, mas... É, tem uma pequena cirurgia aí tá torcendo pro Panda ficar 100% que é outra ao top. Tempo de luz o horário é de 75 minutos. Tá bom. E eu, barulhos por céu o lápis de temperatura de início do nosso bom dia. Bom dia aqui para a sua tranquilidade o arco na caminhada da aeronave é comparação para o trigo de circulação vertical a renda do outro erro. Brasil assim a eliminação do ponto de legórdia pelo lado do lado de concentrado de partida que é a gente tenta a polícia pela atenção muito obrigado e desejo a todos um hotel interno. Pessoal o tiozão vai desligar vai fechar a porta daqui a pouquinho nos vemos em Guarulhos fiquem com a gente vai estar salvo no IGTV Flight Report Capitão Bob abraço fui até daqui a pouco senhora senhoras e senhores sejam bem-vindos ao aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos muito obrigado por escolher o arco Aladã para sua segurança pedimos que permaneçam sentados até que o indicador luminoso dos cintos de segurança esteja apagado e a sua fileira seja chamada para desembarcar nosso desembarque será efetuado fileira por fileira após a parada total da aeronave permaneçam em seus assentos aguardando a orientação da tripulação evitem aglomerações no corredor lembrem-se de que o uso de máscaras é obrigatório abram com cuidado os compartimentos superiores pois a bagagem pode ter se movido durante o voo e ao descer do avião certifique-se de levar todos os seus pertences pessoais e de não deixar máscara de proteção ou luvas dentro do avião a partir de agora já permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente para otimizar o seu tempo solicitamos aos passageiros em conexão com os internacionais que realizem os procedimentos de migração e sigam diretamente para a sala de embarque internacional para passageiros em conexão com voos domésticos solicitamos que sigam diretamente para o portão de embarque do seu próximo voo o qual pode ser conferido nas telas de informação do aeroporto lembre-se de que com os benefícios do nosso programa LATAM PES vocês acumularão milhas e poderão ir lá cada vez esperamos vê-los após a próxima via um novo mundo uma nova nova forma de voar tenham todos um excelente dia e até a próxima e daqui é para onde Itapemirim moçada vamos ver daqui a pouco se passeando o Crest apareceu também opa Rafa tranquilo Rafa lança Rafa o Capitão o Capitão Bob está acelerando o táxi para encostar rapidinho táxi aqui em Guarulhos gente espera aí estou vendo um louco filmando vou prende-se deve ser finger se parar na remota com o tráfego que está tendo agora o tizão não tira na cabeça não tem que ser finger não tem nem movimento para parar em remota isso vai ser finger vamos ver tranquilo moçada o Capitão Bob saiu antes do horário pôs antes do horário aqui mas deu um lambidaço Fabi buenos dias querida o cara deu um lambidaço mesmo pior que deu eu sequei deu uma secadinha forte talvez estava um porradinho poder zoar ele depois Nanini são da suas corinthianas meu querido Nanini gaviões Nanini pô parar na remota está de sacanagem zoando para parar na remota vai parar na remota vou ter que vazar então pô se for remota não vai dar nem para conversar com o Capitão Bob vou ter que sair com os passageiros vou ter que dar um tchau na cabine ali e vou picar a mula está me zoando pô velho está tudo vazio o cara o Bob está no comando Capitão Bob dá uma olhadinha depois que está salvo a primeira parte do voo está no IGTV está no IGTV com o Flight Report Capitão Bob parte 1 está taxiando aqui então não tem jeito 4G aqui dá claro não colabora muito mas olha que para o avião melhora o macau do avião é vazio está me zoando vai parar esse troço aqui na remota aí ora da visão aí o tio pula do prédio lembrando que vai estar salvo essa segunda parte também do IGTV o nosso bate-bapo com o Catambo o pessoal sobre o voo e depois uma da tarde estaremos na Itapemirim exatamente na sede da Itapemirinhas Aéreas lá, pra conhecer o pessoal todo, bater um papo, botar fofoca em dia, olha lá. Não, não filmei não, velho. Senhoras e senhores, solicitamos que a parada total da aeronave não levantem de seus assentos. Aguarde a chegada da população para iniciar o desembarque. Obrigado. Vou te falar que para na remota mesmo, querido, se quiser. Porra. Está bem zoando, rapaz, na remota. Aí, enfraquece a amizade, hein? Vou te falar rapidinho com o Capitão Bob e vou ter que dar uma linha na pipa. Caramba, a tampa remota mesmo, gente. Não acreditaram. Pô, velho, aí não tem, não dá pra fazer logística, não, pra acontecer isso. Aí, amigo, aí nós estamos lascados na logística, né? Se for desse jeito, ferrou mesmo. Pô, Edu, tamo nóis. Nove da noite, teremos lá, hein? Não, gente, falando sério mesmo. Aí, não, parou no finger aqui, ó. Fingerzão, já fez a curva direita para o finger. Ô, moçada. É finger, é finger. Já ia cair de pau no Grupo Airport aqui, agora já estou elogiando o Grupo Airport. Uta, mas tá parado no finger mesmo. Então, vamos elogiar, vamos elogiar. Ele parou aqui no último, ontem. Primeiro gol, fizeram nove, sei lá como é que era o número. Até mudado já, né? Todos os números. Eu só perei aqui de... Porra, bichão, não. É que tiozão aqui em São Paulo é complicado. Ah, aqui é numa velocidade que você não tem noção. É igual a Coréia. Já só apagou o aviso que nós vamos para cabelo. Impulação, portas, hein? Manual, pra cheque confirmado. A pessoa sai correndo, que era para esperar, que passei. Sentada, com disparadora. Aguenta aí que já vai. Ah, é 209, mudou? A gente não opera mais aqui, cara. E quando eu operava, eu operava no Terminal 3. Deixa eu ser possível. Ô, Jorjão. Tchau, tio. Deus desiste, né? Eu tenho que achar o cassia no testa ainda. Agora é trabalhassa, hein? Ah, tio, mas aqui faz parte. Não tem como. Até que eu vou te falar uma coisa. Até que tá bem ordenado, viu? Tinha no embarque aqui. Tá um pouco selvagem, mas o resto do voo foi bem ordenado. Não dá pra dizer que não. Não sabia não, hein? Dicaço, dica boa. Dica boa, dica boa, Gabriel. Pô, que legal. Capitão Bob. Capitão Bob the Captain. Rosaço. Exatamente, TPS 3 mesmo. Bota a pena que parou, viu, meu amigo? Vou te contar, se não tem noção, na volta que eu dou pra chegar na Coreia. Fiquei seis anos, quase, no baseamento. Só fazer São Paulo é lei. Claro, o paraíso na terra. Aí era o melhor emprego da minha vida. Mas, como tudo na vida, acabou, né? E agora, hoje em dia, qualquer emprego eu tenho que segurar com a unha. Porque do jeito que tá, meu amigo, tá feia a coisa mesmo. Então, gente, tanto. Para, vamos esperar. Capitão Bob me chamar, autorizar minha ida. Acabem. E vamos ver se eu já posso ir para o Carpete. E aí, a gente vai despedir do Capitão Bob. Vai ter um papinho com ele, vai ter posição de comissários, com o trânsito da Coreia. E, vamos embora. Certo? Olha, eu vou passar a câmera pra lá. Vamos aqui, vamos aqui. Pumba! Estão aguardando. Eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, mas na Coreia, pelo menos, quem opera o finger e tal, é o pessoal da empresa. Então, sempre vem rapidinho, né? O operador de fincha. E lá, Paraná Remota também, de vez em quando, parava na época da pré-pandemia, né? Mas era raríssimo, raríssimo lá isso. Porra, mano. Nem sabia, cara. Porra, esse bike, velho. Tu é galo, hein? Caramba. Porra, Debbie. Tudo bem, mano? Mano, não. Mina, desculpa. Às vezes, tiosão, dá umas corintianadas aí, mas já passou. Vamos sair daqui para... Ah, mas na Coreia, essa possibilidade de não chegar a tempo não existe, Gabriel. Isso não existe. Você vai encostar o avião, vai ter quatro caboclo lá esperando. Essa possibilidade não existe. A chance não é zero, é abaixo de zero. Vamos estar, Capitão. Senhoras e senhores, iniciaremos agora o desembarque que será efetuado fileira por fileira Aguardem a orientação da tripulação para iniciar o desembarque Apesar de ter secado os pacacistas deram um lambidão Olha o culpado Eu sequei pra caramba A energia emanava nada Tentei secar, mas não deu pra secar Quero que eu vou passar pro Capitão Bob O telefone e vocês conversam direto com os caras que fizeram o show acontecer Capitão Bob, está contigo Fala, gurizada Bem-vindos mais uma vez a bora no nosso A321 Aqui vocês vão ver que a gente está encerrando Olha as telinhas já desligadas aqui Com o brilho reduzido E aí então a gente vai deixar daqui a pouco a nossa astronave E o Capitão Bob vai seguir para o Rio Grande do Sul Para a casa dele E o pessoal aqui vai seguir para Confin Para seguir a viagem para Confin Porque a Capitão Bob, lembrando, foi acionada no sobreaviso Para fazer esse bate e volta E teve a felicidade de encontrar com o nosso querido tiozão Muito legal, muito legal Espero que vocês tenham feito uma boa viagem E a gente chegou antes do horário Eram uns 25 Saímos no horário, chegamos no horário Pousamos 10 minutos antes Agradecimentos também ao controle São Paulo Que encurtou nossa aproximação Voando direto do Tibur Na frequência 12975 Um abraço para a controladora que estava lá E nos encurtou na aproximação E também saímos no horário tiozão Saímos exatamente, pontualmente aos 15 E também os parabéns à nossa equipe de solo Lá em Florianópolis Que trabalhou bem para o voo sair no horário Vou devolver aqui o celular para o tiozão Porque o Capitão Bob, depois do desembarco dos passageiros Também vai caminhar um pouquinho no aeroporto aqui Com o nosso querido tiozão Vamos lá, vamos que vamos Exatamente, Bob Eu vou virar a câmera Se eles querem ver a cabine de avião Lógico, não quer ver o tiozão velho Olha aqui, pronto Aí o pessoal, o pessoal falando que a culpa é por um fracadar aí Olha aí, vamos fazer, teste de fogo Esse aí não é bom escutar, né tiozão Esse aí Olha lá, vamos lá Pronto Aí mostrando um pouquinho mais Do nosso avião Para a galera aí que está acompanhando Lembrando que já está salva a primeira parte no IGTV Fiber Report, Capitão Bob, parte 1 E vai estar a report Capitão Bob, parte 2 E o Capitão Bob também vai salvar e vai divulgar aí Exatamente, Capitão Bob Lá no próprio canal Asa E espero que a gente tenha essa feliz coincidência, tiozão, de voar de novo juntos Não, vamos sim, vamos sim Não, tiozão não gola lá no Vinchir não Isso faz tanto tempo que o tiozão não houve mais nada de Vinchir, graças a Deus Moçada, o que mais para contar de bom aí? Os iPad são do avião? Os iPad são do avião Eles ficam aí Se a gente ficar Se tiver menos de duas horas de solo Eles ficam aí Se não a gente tem uma maletinha aqui A gente tem um iPad a bordo também Mas fica o 4 iPad aqui O pessoal costuma voar com o iPad do avião Mas o iPad dos caras É, a gente Eu sou pobreza Se tiver menos de duas horas de solo A gente deixa ele aí Para facilitar na troca de tripulação Não ter aquela Porque imagina você fechar na maletinha Bota lacre Aí a outra tripulação chega Tem que tirar o lacre Então, às vezes, a etapa é curta Assim, a escala é curta Então, para facilitar justamente A troca da tripulação A gente deixa a bordo Agora, se tiver mais de duas horas de solo Aí a gente guarda O pessoal está perguntando aqui Se a aeronave vai seguir para onde? Para Recife Para Recife, sim Meio dia 20, né? Meio dia 20 para Recife E estão perguntando também Se estão acostumando Parar sempre no Finguer aqui Sim É muito difícil a gente parar em remota Lembrando que as empresas Para a empresa aérea Diminuiu o fluxo de voos A Latam da Cris Tinha mais de 700 voos diários Hoje nós estamos com 174 Então, cada empresa Reduziu bastante No mesmo nível Então, não tem por que Deixar todos os aviões na remota Então, eles procuram aproveitar O Finguer E hoje em Guarulhos Antigamente eles dividiam Era voo de um lado Ou o Latam do outro Hoje é tudo misturado Nossa, tem até azul aqui Tem voo, Latam, azul Tá tudo junto Então, hoje eles dividem bem Esses aviões do Finguer Lembrando também do Pessoal Mandar um abraço pessoal Do controle de pátios Aqui da Blue Airport O pessoal está acompanhando aqui A gente está taxiando O Gabriel Exatamente, o Gabriel estava aqui Abraço para você Parabéns por você por isso Olha, a manutenção Chamando Já disponibilizaram aí A fonte de ar Fala, Manu Bom dia, Capitão Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Capitão Estou colocando no creme, tá? Tá, beleza A condicionada também já está pronta? Então, nós vamos cortar o APU, tá? Não, não, tá bom? 100% Tá, Capitão Vamos lá, vamos lá Está ali igualmente Olha aí, vamos Olha, conectamos a fonte Aí tirando a blive do APU E cortando o APU O Gabriel lembrou que o TPS1 está desativado Por isso está parando todo mundo aqui Ah, aquele da Azul foi desativado? Não, o Gabriel falou aqui Não sabia Uma novidade, né? É, porque Para o passageiro é interessante, né? Porque antes o pessoal que chegava pela Azul Tinha que pegar voo aqui Tinha que pegar ônibus lá Para vir para o Terminal 2 E ir para o Terminal 3 Agora facilita bastante E tem anda de extra também, né? Porque a gente, às vezes, quer embarcar Com a empresa congênere E aí, no caso da Azul Falou, putz, mas o avião está lá no Terminal 1 Agora vai facilitar para a gente pegar Azul também Para voltar para Cacenha Voltar para Cacenha Ah, e parabéns ao aeroporto Florianópolis Mandando um abraço para o Ricardo Gess Que é o administrador lá Foi a primeira vez que a Capitã Bob usou o Terminal Novo Mas ainda estou devendo uma visita completa lá Está lindo o aeroporto, Bob Júliação está um pouco vazio Mas o aeroporto é lindo Oh, Crespão Pede para entrar aqui Que a gente já te coloca aqui Para a gente ir conversando aqui com vocês na tela Perguntaram-se o Bob A jornada de vocês a partir daqui O pessoal perguntando de novo Sim, começou em Guarulhos Às 6 da manhã E eles ainda vão prosseguir para Confins Que horas quem encerrar você Encerrar por volta de 3h50 14 horas Pô, maravilha Vamos ver se tem um espacinho para a gente passar lá e descer Porque está com trovoada desde manhã cedo lá Está cheio de inundação Está feio o negócio lá no Rio Grande do Sul Caralho Opa, o pessoal perguntando a gente para visitar o CCP De Guarulhos aqui O Gabriel Assim que a pandemia passar Já está marcado Vamos lá, vamos lá É um local muito interessante Para quem ainda não conhece Eu faz tempo que eu não passo lá Para você ter uma ideia O受bernador O受bernador Costumava apresentar Todo o Prático Vamos lá Está aparecendo Lá em cima E só não se ver Parece uma torrezinha Parece uma torrez de controle Mas não estão usando mais Mas o受bernador Tira muita conta O pessoal pediu O número do voo de vocês Para seguir no Prao Radar Conseguiram? O pessoal perguntou O que vocês vão fazer o voo A partir daqui Então o número Você sabe isso? O número do voo O pessoal vai acompanhando Pra Radar aqui Esse aqui é o 3-3-9-0. 3-3-9-0. L-A-3-3-9-0, moçada. Decola 12h45, local, hora de São Paulo, que é a mesma hora de ir. Aqui, eu já testei ele e ele filmou. Já apareceu? Estamos te ouvindo, Cresco. Estamos te ouvindo, Crescolino. Só que não entrou a imagem. Já no aeroporto? Só o som. Já? Próximo? Não, não chegando no aeroporto, mas... Vixe, mano, tá muito ruim demais. Tá no não. Depois a gente coloca o Cresco, que tá embaçado o negócio aqui. 3-2-8-6. 3-2-8-6, o Capitão Bob. Só que ele vai de passageiro. O Capitão Bob vai de passageiro, dando aquela morgadinha, tranquilo, que tá cansadinha a criança. Ó, isso aqui é o nosso livro de modo, que a gente faz o registro das horas, do bus, da decolagem. Aí, o que eu já tava contando, né? E a gente vinha fazendo... Ainda era pro piloto, fazendo Manaus, Miami, o bolzinho de 5 horas. Quase que o Capitão Bob esqueceu de fazer o livro. A gente vai vendo a paisagem, vai fazendo a comunicação. Começa aqui, começa lá, olha lá. E aí, quando eu vi, eu falei, o livro. Agora, pior ainda, é um colega do Capitão Bob, que hoje é comandante. Ele era pro piloto, dia 330. Chegou em Paris, aí ele lembrou que tinha que fazer o livro. Cara, o Marco Luiz do Carmo, te mandou um abraço, que vai pagar um cafezinho na próxima por você aí, hein? Opa! Vamos ver se consigo colocar o Cachiano, o Crest, tá com a gente aqui. Olha que maneira, moçada. Tô em carona hoje, tizão, um trabalho nas firmas aqui. Tá? É, tch. Eu tô previsando, vou, Marcos. Bom, tinha 14 pra fora. Agora, tch. Diretamente, meu amigo. Olha aí o Crest, porque eu mando um abraço pra vocês aqui, ó. Fala, Crestão. Peraí, vamos... Ô, que é seu, Bob? É que tá no fone, né, tio? Ele não tá te ouvindo, não. Tô com maior saudade de voar essa máquina aí. Boa! Não vai entrar mais ninguém aqui, porque se botar alguém aqui, trava. Vou passar pro Bob de novo. Ah, vou mostrar uma curiosidade. Mostra aí, Bob. Fala, mano. Peraí. Olha só, gente. Aqui é o portão de 207, tá? Antigamente, isso aqui era o book 1 a 0, quando inauguraram o aeroporto. E lá em cima, vocês veem onde tem aquele vídeo que eu vou ver, é uma sala viva, tá? E antigamente não tinha sala viva, era um terraço, era um ponto de barulho, gente. E aqui que a gente, o pessoal da Associação do Segundo Tracto Aéreo, fazia... Comunicação a gente não fazia até a rádio que não podia transmitir. Mas a gente dava tchau pra tripulação que tava aqui. E aí escrevia bilhetes pra tripulação, a gente escolhia uma frequência, a VHE, e aí o pessoal dos voos colocava nessa frequência, a gente respondia por mímica ou escrevendo bilhete, aí o bilhete a gente jogava no pátio e o pessoal da manutenção vinha buscar pra gente conversar. Então a gente fez muita amizade nessa época do terraço, por exemplo, comandante Sousa Pinto, comandante Green, o Poniche, entre outros aí, eles vinham com o DC-10 e paravam aqui na frente, né? Outros aviões que paravam aqui, 707 da Varig, Airbus da Varig Cruzeiro, A310 da Panela. E aí outra coisa que foi legal foi justamente a despedida do TriStar da Red, que a gente fez cartazes, então, lembrando que a gente soube... A gente fez cartazes de despedida e o pessoal do TriStar abriu a escondida de emergência que tem no teto do papete, e aí mostrou uma tatuada que eles escreveram com o batom Farwell e lá virjou. Então eles também fizeram uma saldação pra gente justamente nesse gol. Aqui do lado, antigamente, era o Golf 08, né? E aqui no Golf 08 não parava 747, mas, de vez em quando... Aliás, olha aí, olha aí, tem um avião parando aqui, ó, atrás da lateral. Tá de discosso do solo. Mas, claramente, mas acontecia, 747 da Panela parar nessa função. Então você imagina a gente, vocês imaginam a gente, um terraço, olhando 747 da Panela, estacionando onde esse avião da Latam estacionou. Curiosidades do aeroporto de barulhos passando pra vocês. Vou passar aqui pro Tiozão de novo. Opa, pô, bombou o barulho aqui, que legal. Pô, tinha caído, dá pra variar, né? Não, não saiu nada, né? É, não, deve ter saído, sei lá. Fala, Manu. Mas deve ter saído, né? Deve ter interessante, né? Deve, pô, espero ter saído, né? Não tá colaborando, é claro, hoje também, hein? Mas aqui é, mano, claro, é tudo um alasco. Quer, nós estamos no meio, nós estamos no meio do buraco negro. Então, eu que moro no meio do mato e a gente se lasca. Lembrando que, como o Tiozão contou nas lives, existe essa coisa aqui. A viadu, quando pode, sai correndo no meio do finger aí. E não tem muita razão. Mas todo mundo posou, abre a porta, quer sair que nem um tarado correndo. Não é, não? Então, acho que é meio, sei lá, uma coisa genética, alguma porrada qualquer. Ah, deu pra ouvir sim, o pessoal falou que deu pra ouvir. Ah, legal, legal. Falou que deu pra ouvir. Pô, ainda bem, porque deu uma travada aqui, animal. Não, não vamos botar o Cassiano, não. Estamos em Guarulhos aqui com o Catambob. Aqui, ó. Estamos dentro da cabine do Airbus A321 da Latam. O Catambob gentilmente nos trouxe pra São Paulo e, uma da tarde, estaremos na Itapemirim e ainda tem notícia da Nela hoje. Então, hoje, vamos fazer barba, cabelo e bigode. Se veio, o pessoal... Não, Davi, vai voar sim, querido. Tenho certeza que sim. O pessoal falando que voou com você aqui, tá. Davi nunca voou na vida, mas quem tá voando com você aqui, Davi é garotão, né, Davi? Vamos aproveitar, Tio João, mandar um recado pro João. Lembra do João? Claro! Tem que melhorar e vem voar aqui com a gente, ó. Seu lugar aqui já tá reservado, tá bom? A gente tá esperando que você melhore e tenha o mais rápido possível aqui pro Papete. Pô, show de bola. Peraí, vamos ver se acabou o desembarque. Vamos dar um bye-bye pros nossos queridos comissários, que fizeram um trabalho maravilhoso. Ah, já tá rolando aí, Bob. Pô, quem curte que quer sair do avião tão cedo? Porra, bicho, eu não sei deles, mano. Eu saio correndo, sou o primeiro tarado a correr pra ir a lugar nenhum também, né? Que corro pra ir pro hotel, mas saio correndo que nem um tarado. O pessoal aqui, de repente, gosta mais de ficar, mas tiozão corre, corre que nem um doido mesmo. Não, ainda mais você faz o de 12 horas. Ah, mas o de uma hora eu corro igual, velho. Não sei porquê. Eu abro aquela porta e soubeu a sair, sabe, que nem um tarado me mandando. Já tem a escalinha, tiozão? Não, tiozão, a gente tem que fazer a qualificação. Ah, tá bem. Mas... Ah, o importante é que tá voltando. Mas uns 480, vou voltar 6, né? Caramba. É, caramba mesmo. Curiosidade, esquenta muito a cabine. O pessoal, pelo menos, esquenta muito a cabine parada no sol. Às vezes esquenta. Mas, por exemplo, esse ar condicionado tá excelente. Se a pétala tiver lá, já tá na hora de fazer uma manutenção, às vezes começa a esquentar demais. Por exemplo, não é esquentar demais, vai ficar um pouquinho quente. Mas, ó, aqui tá fulcou. Vamos ver como é que tá. Tem que tirar tudo aqui, ó. Fechou o crescociente. 25, 23, 24 grãos, ó. Então tá bom pra caramba. E aqui o sol, ó, já tá... A temperatura subiu rapidamente em Guarulhos, ó. A nossa média é de 32, mais por 30 graus, né? Mas aqui a bordo, ó, 25 aqui. Sol direto, no copinho, 25. Mas aqui, ó, 23, 24. Então tá excelente. Falou, Pedro. Os pecs estão... Então, conta aí, tranquilo, né? A não ser aquilo lá, né? Às vezes, se tiver uma teca que já tá precisando de uma manutenção, aí pode ser que aí comece a esquentar um pouquinho mais, aí você tem que avisar a manutenção, ó. Aí você escreve no livro, ó. Tá precisando dar uma reforçada. Aí eles vão fazer essa manutenção que precisa, né? Mas, em geral, dá conta bem, né? Lembrando que o Captain Bob voou 737, né? Era o 300. E... Era uma fecsona no solo. Aí esquentava, né, tiozão? Não sei se você voou o 37-300. Não, voei até o 27, que era uma desgaste, que era uma fecção no chão. Também. Um pec blitz on set, lembra disso? Exatamente. Então, lá a gente passava calor. Aqui, ele fica full, né? Tá no APU, tá... A peca não tá em full, né? Tá mandando o máximo aí pra o ar-condicionado. Então, é bem agradável. Show de bola, ó. Crispão, ainda tamo aqui filmando. Ah, e lembrando, tiozão, que aqui a gente já tirou a blitz no APU. Então, agora, o que tá mantendo o ar-condicionado frio é o ar-condicionado externo. Tá bom pra caramba, hein? Tá, tá gostoso mesmo. Tá tudo que laço. E esse aqui é um procedimento, né, que a gente faz pra economizar combustível. Porque o APU gasta uma média de 100 quilos por hora, né, ligado? Então, a gente tira, e aí deixa a parte elétrica, aí o ar-condicionado externo, e a gente consegue economizar aí 100 quilos por hora. Uma média aí de policiais. Nossa, ela tá no finalmente aqui, ó. Vai, então, daqui a pouco nós vamos todos sair. O Capitão Bob vai ver. Provavelmente vai tomar um cafezinho. O chão de aeroporto. O cafezinho de aeroporto. E aí, esperar o voo, que se tem igual a 20 e 35. Ah, porra, alegre. Esperar que lá, se o Pedro tem aberto lá pra frontal, que tem um buraco pra gente passar. Tá feio, o paredão tá feio, gente. A gente tá chegando em Florianópolis, abriu no radar, já vi só o paredão, lá na área do Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul, em Santo Catarino. Ele tá nóis. Põe aqui, saudade de voar não tem muito não. Tem saudade mais é de salário, né? É, 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 é. O que quebra o barraco. O paredão de voar em si não tem muita saudade não. Mas, se pagar dinheiro, tem que fazer isso aí. O Crespo agora caiu também. O cartão coloca o Crespo trava. É mole. A gente não deu catrapo, né? Não, pô. Aliás, catrapo é uma coisa, né, Tio Zão? Que pelado. Não, eu dou porrada direto, velho. Eu sou... Eu não tenho jeito, velho. Eu dou porrada direto. Especialmente agora, no inverno, com a pressão, a temperatura baixa, vento calmo, é... Certeza de desgraça. Na época da Varig, abriu a porta e fazia assim, né? Agora lá, não posso fazer mais, né? Mas a Varig dava aquela assim, fazia assim, ó. Açogueira, açogueira. Na Varig, eu escutei assim, tipo, circulação, preparar, propôs, é o Fabrício que vai pousar. Não, o pessoal, não, o pessoal fala mesmo. Mas tem um tal de Cosme que conhece, mas Cassiano, rá, rá. Pô, voltou pressão, né? Ah, é. Pode ser, cara. Ah, é? Tinha um comandante que adorava fazer o Cassiano. O Truco da Rafa. Aqui, ó, o Cassiano aqui. Ô, Esquadilha Fox. Brigadeiro Kesso, Brigadeiro Bianchi. Tamo junto, hein? Um abraço. Aí, galera. O negócio que tinha um comandante adorava fazer esse vídeo. Aí ele colocou a apariciar a pista do aeroporto. Deu de um senhor que atrapa, aí ele pegou e falou assim, pessoal, não foi nenhum atentado à natureza. Pô, vai colocar um 737 aí, né? Daqui a pouco nasce dois. Devemos acabar o embarque aqui pra gente liberar o pessoal, moçada, que estamos atrapalhando o Capitão Bó. Pô, já foi. Já morreu, hein? Pera aí que vai pra porta do avião assim pra... Moçada, muito obrigado. Foi um show de viagem. Foi sensacional. Muitíssimo obrigado, tá, gente? Valeu. Deixa eu desempatar aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí, tiozão, vai apontar pra cá. Bom dia aqui. JL, é o Guiné. Sim, é o Guiné. Crescu, está sendo? Está acompanhando aí? Sim, senhor, tiozão. Estamos à porta esperando. Então tá. Beleza pura. Vou aguardar o Bob aqui e já vou dar aquela linha na pipa pra gente se encontrar aí. Vou desembarque, né? Até porque já começou a pegar o nosso horário. Perfeito. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal. Foi boníssimo, imagina. Se eu não toque no Bob, que eu vou vazar. Porque senão a gente não está preso aí. Cuidado. Ui! Bob, vou vazar, porque o nosso horário vai pegar, hein? Ó, quero agradecer o Bob de novo. Agradecer o pessoal Latam. Valeu, pessoal. O que é que a gente vai se falando aí? Latam. Combinado. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, vamos apontar o desembarco do tizão. O dom vai ser acelerado. Simbora. Vamos embora pra... Agora Itapemirim, segunda parte, hein? Ó, vambora aqui, ó. Eita, nós, hein, é? Af, Maria. Vamos pra onde é que sai a bagaça aqui. Gostaram do voo aí, moçada? Ixi, Maria. Agora nós vamos fazer o que ele vai sair. Sai daí, gente. Achamos. É que nós estamos bem em frente ao guarda-volume. Emprende o quê? Em frente ao guarda-volume. Vamos mostrar pra você aqui onde nós estamos aqui. Show de bola, hein? Beleza? Essa merda aqui. Portois Gates 2, 0, 2. Como é que sai da saída? Ixi. O que será? É saída. Geralmente é saída. É aí mesmo, Rafa. Desce aí, ó. Desce não, velho. Aqui é o portão 2, 0, 2, 0, 8. É remota. Ah, não. Você tem que subir essa rampinha aqui. Isso. Vou contar coisa pra vocês, né, gente? É uma... Você vê se eu lembro, né? Ah, achei, achei. Bom. Aí a gente quer a esquerda, né? Ó, moçada, dá um movimento aí, ó. Dá um movimentozinho. É. É que o Guarulhos também virou rabinho. Ó, deu, hein? Achei, hein? O pessoal perguntou se você pegou a mala de mão. Pô, eu não peguei mala de mão, não. Eu vim só de mochila. Ah, só mochila, né? Só mochilinha aqui, básica. Modelo 1.0 mesmo. O voo foi um show. Capitão Bob. Os trusses com calma e elegância. Pessoal, é o seguinte, hein? Vai dar aquela sumida. Eu botou o telefone no bolso. Quando é que eu vou, Cassiano? Exatamente. É lá que eu vou mesmo, hein? Vou no banheiro. Eu vou filmar aqui porque é sacanagem, né? Peraí. Vai pro bolso, hein? Pô, eles soltaram o lixo, hein? Pessoal, vou encerrar por aqui. A gente volta de Edith da Premiering. Vai estar salvo aqui no IGTV. Fire Report, Capitão Bob, parte 2. É nós. Tamo junto. Encontra o pessoal aí fora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.